Olá internauta, você do Endia ES, estamos aqui para trazer mais uma edição das nossas entrevistas especiais que você acompanha nos nossos canais do Endia. E hoje a gente recebe a Brenda, que é coordenadora de comunicação da Suzano. Olá Brenda, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Então Brenda, conta um pouquinho para a gente sobre essa missão da Suzano, Suzano que fez um ano agora da prisão com a antiga filha. Bom gente, eu sou Brenda, sou jornalista, estou hoje como coordenadora de comunicação da Suzano, tenho pouco mais de 10 anos de atuação na área e cheguei agora para esse novo desafio há pouco mais de 3 meses. E eu chego num momento realmente de transição, a Suzano, considerando aqui o Espírito Santo, a Suzano está presente em Aracruz fisicamente há muitos anos, se a gente pegar o histórico de Aracruz, celulose e depois de filha, e há exatamente pouco mais de um ano, na verdade, a gente fez a fusão, completou o ano agora, dia 14 de janeiro, em que foi feita uma fusão entre a antiga filha e a antiga Suzano papel e celulose. Dessa fusão, a gente passa, falando como Espíria, que era a realidade aqui do Espírito Santo, a gente passa de 3 unidades para 3 unidades. Então é um crescimento exponencial muito grande de uma empresa e com isso trazendo vários desafios. Entre os desafios, os primeiros deles e os principais, eu considero, falando até como profissional de comunicação, são culturais, né, que a gente fala de valores, a gente fala de culturas diferentes. Então é um casamento, né, gente? Você pega aí, você namorou, 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 namorou... É um casamento, gente, filho, né? É um casamento pós-divórcio. É um casamento pós-divórcio, você tem umas manias daqui, umas manias dali. Então hoje, qual que é o momento que a gente vive? A gente vive o momento de pegar o melhor da fibra e o melhor do Suzano papel e celulose. Que aí você tem o novo filho, né? Você tem o novo filho desse casamento pós-divórcio que vinha com filhos. Isso, a gente já percebe neste mundo, acompanhando toda essa fusão, é perceptível toda essa evolução e esse novo que nasce após essa fusão entre filho e Suzano. Sim. E aí falando especificamente dos desafios de comunicação, a comunicação é uma área muito agregadora. Isso nos cobra, isso nos é muito cobrado, diretamente e indiretamente. Então a gente faz parte desse momento de transição realmente, de modo que quem era filho e quem era Suzano se sinta apolhido. Perceba que a estratégia da companhia é buscar o melhor de ambos os lados. E aí uma das coisas que a gente estava até conversando anteriormente é a questão da linguagem. Se a gente fizer uma comparação entre como era a linguagem da fibra e como é a linguagem da Suzano hoje, causa até, dependendo do público, um certo estranhamento. Então é uma estratégia assim da Suzano, a gente ter uma linguagem mais direta, até mais informal, para chegar no nosso público, para mostrar que nós estamos próximos, nós somos uma empresa que a gente está nos bens, nós estamos, nós somos uma empresa que a gente consegue ter bem de consumo. Então a gente consegue ter uma proximidade com a população, porque você vai no supermercado, você encontra o nosso papel de gente, você vai na papelaria, você encontra o nosso papel. Mas ainda queremos ser mais conhecidos. Então o que é? O que é celulose? Como é que se produz celulose? Por que se produz celulose? Por que isso é importante para o Espírito Santo e como é que o Capixaba tem parte nisso? Essa aproximação que a Brenda citou é exatamente um ponto que eu queria chegar. Eles têm conseguido fazer com que a gente se aproxime através do produto que a gente consome, que é o papel produzido, extraído ali da própria celulose, onde a Suzano trabalha tudo isso na sua indústria. A gente consegue se sentir através da linguagem comunicacional que eles vêm explorando, essa aproximação nossa consumidor com o produto. E isso tem sido algo que realmente vale a pena a gente dar esse espaço para que você explique a quem está nos assistindo como que faz tudo isso. O que é Suzano? O que é a celulose? Como que a gente faz essa fusão? E como que isso chega até você? Sim. Para fazer tudo isso, a gente precisa se relacionar. E como é que a gente se relaciona? Cada um no seu quadrado e fazendo o que sabe fazer melhor. Então, eu estou aqui com um profissional de comunicação conhecendo o trabalho de vocês. Da mesma forma, eu tenho uma equipe de sustentabilidade, desenvolvimento social que está fazendo esse mesmo trabalho nas comunidades onde nós estamos. E aí, considerando tanto o meio rural quanto o meio urbano. Falando especificamente de Aracruz, nós temos, por exemplo, um grande número ainda de aldeias indígenas. Então, é feito um trabalho específico de relacionamento com eles e, da mesma forma, com o público que está mais ali no entorno, no ambiente urbano. Da mesma forma, é feito isso pela equipe de meio ambiente. Isso vai ser feito também pela equipe de relacionamento institucional. Então, é um trabalho a muitas mãos em que nós temos que ter o mesmo propósito, e até o lema nosso, juntos pelo mesmo propósito, em que esse grupo que se relaciona tem que estar muito alinhado. Por quê? Porque a empresa é uma só. Então, cada um vai comunicar com o seu público, mas falando o que a empresa quer. Quem é a empresa? Quem é a Suzana? Isso ficou muito claro recentemente, falando até um pouco do Espírito Santo como um todo. Nós tivemos, no final de 2019, nos 47 segundos do tempo, no 19 de dezembro de 2019, nós fizemos, para a nossa grande felicidade, o anúncio de um grande investimento no Estado. É um investimento que vai somar 953 milhões de reais no sul do Estado. E isso, claro, foi chamado uma coletiva de imprensa do governo do Estado, em que houve a participação em massa da grande imprensa, mas que também envolveu um grande trabalho de relacionamento institucional que esteve por trás de toda essa negociação. Então, é algo realmente conjunto, e a nossa intenção é que as pessoas nos conheçam e queiram nos conhecer. E aí a gente tem outras oportunidades, por exemplo, que é a de visitar. Não sei se vocês sabem, mas a fábrica é aberta à visitação. É claro que, até por questão de segurança, eu não consigo receber a pessoa no momento em que ela chegar lá e já recebê-la. Mas eu consigo agendar uma visita, eu consigo programar uma visita de acordo com aquele público. E a gente recebe, principalmente hoje, o público de estudantes, que é quem tem interesse, quem está estudando sobre o tema, tem interesse, de repente, de ingressar na empresa. Então, a gente tem um programa de visitas, que aí fica, inclusive, um convite. Um convite bacana. Então, as escolas que estamos assistindo, está aí a dica, para aqueles que têm interesse de estar fazendo essa visita de conhecimento. Eu, particularmente, conheço. E deixo a dica que vale a pena conhecer. Tem muita coisa bacana para a gente se aprender. Traz muito conhecimento, principalmente para os alunos. Eu, já nessa faixa etária de idade, adquiri bastante. Mas eu tenho certeza que esse público da adolescência para a juventude vai conseguir aproveitar ainda mais para colocar em prática no seu dia a dia. Porque são descobertas que a gente faz na visita guiada dentro da fábrica. Que foram descobertas que eu, particularmente, fiz e tenho certeza que quem for também consegue fazer. E não só para estudante, não, tá? A maior parte das visitas que a gente tem hoje é de escolas, mas é possível ajudar e aberto a comunidade de um modo geral. Brenna, as perspectivas para 2020, então, são boas? As perspectivas para 2020 são boas e uma delas que posso adiantar realmente é mais proximidade, porque a gente teve esse primeiro ano aí de... O primeiro ano é o mais difícil do casamento, né? Aí voltando ao ano do casamento. E agora a gente já se estabilizou, já sabe quem lava a louça, e quem sabe a comida, né? Então, a partir de 2020, a gente deve... As tarefas já foram ditadas, né? Já foram ditadas, já foram ditadas. Mas agora a gente vai estar um pouco mais presente. E aí, de mais impacto, o que a gente pode falar é a questão do investimento aí no subestado. A gente chegou no subestado, mas sem esquecer, no norte, que é a nossa casa atual, que já está ali construída. Oh, que bacana. Bom, gente, é isso. Brenda, muito obrigada. Obrigada, sucesso, tá? Sempre pra vocês. A gente está aqui aberto, à disposição para o que precisarem. Tragam sempre que tiverem novas informações, novidades, para que a gente possa estar passando ao nosso público que nos acompanha, já aí por esse período todo. A gente que vem acompanhando também todo esse trabalho, informando a quem está com a gente todos os dias, desde a época da Fibria, né? Acompanhando todo esse trabalho, todos os projetos. A gente sabe que vocês atuam fortemente nas áreas sociais, né? Então, esse é um tema que a gente pode trazer com os detentores da missão que estão dentro da Suzano para estar passando um pouco dessas ações, desses projetos também na área social que a Suzano desenvolve. Então, eu acredito que nós teremos ali no decorrer do ano também outros momentos trazendo a Suzano para que o nosso público do Endia possa estar conhecendo ainda mais. No mais, só agradecer. Com certeza. Muito obrigada e um sucesso para vocês também. Obrigada, querida. É isso aí. A gente fica por aqui. Mais uma entrevista para vocês acompanharem todas as informações que a gente faz questão de lapidar e deixar prontinha para vocês acessarem no endiaes.com. E aí A gente fica por aqui.